Amigos, gosto mesmo de uma garota e ela também gosta de mim, porém em níveis diferentes. A gente fica há mais de sete meses, mas mesmo assim ela não quer dar um passo à frente e namorar. Como aceito isso sem forçar a barra? Eu acho louco, porque a gente respondeu um... A gente fez o oposto, né? Primeiro respondeu tipo, a mina quer e ele não quer. É, e agora o cara quer e a mina não quer. Mas tem algumas diferenças fundamentais aí. Tem uma notícia ruim pra te dar, você acaba de ser convidado pra uma seita. Aceita que dói mesmo. Cara, paciência. Demora pra achar alguém que se dá bem, demora pra achar o que a gente gosta, demora pra achar uma coisa. E às vezes a pessoa não quer seguir além, ela não quer continuar. Ou às vezes você achou e ela não achou, né? É uma coisa que a gente tem que assentar que as condições humanas, elas estão sujeitas a isso, tá ligado? Se você tá ficando com pessoas, se você tá tentando se relacionar, você tá sujeito a encontrar pessoas que vão gostar mais ou menos de você. Isso não faz a pessoa um vilão, um filho da puta, e você é um mocinho. Não acontece, tem pessoas que já devem ter gostado mais de você e você menos dela. Beleza, o que a gente não pode ser aqui é trouxa. Acho que você precisa entender uma coisa básica. Ela não quer algo sério pra você, ponto. Então você precisa deixar de ficar 100% disponível quando ela quiser. Ela já deu todas as letras possíveis. É só um rolo, mas não leva a sério. Então, cara, tipo, meu, vai viver sua vida, vai fazer outras coisas. Porque às vezes a gente se dedica, né? Tipo, ah, eu gosto tanto dela que eu mando mensagem todo dia, mando flores, dou atenção, dou carinho. Eu gasto 100% do meu tempo pra aquela pessoa. Sem que você não poderia estar fazendo isso outras coisas. Podia estar se divertindo melhor, fazendo outras coisas melhores. Em vez de só ficar ali pagando de trouxa pra mim, ficar sendo bengala sentimental de outra pessoa, sabe? E pra ela é muito confortável, né? Meu, eu sei que eu tenho alguém que gosta de mim, que tá disponível pra mim, basta eu ligar. Enquanto isso, posso viver minha vida e fazer outras coisas, tipo... Tem dois caminhos muito simples pra você tomar. Ou você desencana. Fala, meu, ó, fulano, eu queria namorar, queria ter um bagulho sério. Você não quer? Meu, bacana, legal, vai viver sua vida, vou viver a minha. Ponto. E não tem nada de errado nisso, cara. São escolhas e decisões. E você vai ter que tomar escolhas e decisões na sua vida, senão as pessoas vão tomar escolhas e decisões por você. E a segunda coisa que você pode fazer, mano, é aproveitar e ir pro pagode, velho, sabe? Tipo, foda-se. Vou deixar... Deixa a vida aí me levar. É. Tipo, por exemplo, ah, tô pegando ela, mas eu também posso ir pegar e atrasar com outras minas, me relacionar com outras pessoas e ficar com outras pessoas. E ela também. Então ela pode ser, mano, aquela mina que você liga no domingo à noite e fala, ah, não quero ver Fantástico, vamos dar uma. E eu vou dar um conselho pessoal, assim. Olha, se você gosta mesmo da mina, quer algo a mais, mas a mina não tá afim, não fique exclusivamente pra ela. Por exemplo, ah, tô ficando com ela, sei que não vai rolar nada, mas eu vou continuar ficando. Cara, vai conhecer outras pessoas, vai fazer outras coisas, porque senão você vai ficar naquela neura, tipo, meu, um dia ela vai ser. Vai ser minha, um dia ela vai ser minha e tipo, não. E aí um dia a mina vai aparecer com o cara que ela realmente quer em você, ó. E ela vai falar pra você, meu, não te prometi nada. E ela tá certa. E ela não vai ser vilã. Você que vai ter sido trouxa. Pega, pô, ah, mas quero continuar dando uns na massa, espero ter aquela minha transa de sexta-noite. Ok, da hora, continua. Mas vai atrás de outras pessoas, com as outras intenções. Não fica perdendo o seu tempo que você podia estar construindo novas relações com alguém que realmente não quer o que você quer. E se você gostou desse vídeo, faz o que, Léo? Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu! E aí Obrigado.